Chegou a hora de falarmos de esporte, vamos lá! Dominique já tá por aqui, Domi, final de semana com decisão, hein? Bom dia pra você! Isso mesmo, Maria, bom dia pra você, bom dia pra você aí de casa. 2023 já começou com o que chamamos de jogaço de bola. Palmeiras e Flamengo mostraram porque estão nas cabeças e proporcionaram uma verdadeira final de Supercopa do Brasil. Bora ver esse jogo de sete gols! Os dois maiores gigantes da atualidade. Palmeiras é o melhor de todos. Vai dar Flamengo com certeza! Em um não menos gigante, estádio Mané Garrincha em Brasília, palco da decisão. Para os times, chegar até aqui já é aquela sensação de dever cumprido. Afinal, é o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, com o dono do título do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras. Mas, ao terminar esse duelo, só um vai sair daqui como supercampeão brasileiro. É começar a temporada de cabeça erguida. Antes da bola rolar, uma linda homenagem. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e duas filhas de Pelé emocionadas entraram em campo com os três troféus da Copa do Mundo, conquistados pelo rei. Supercopa suada! Logo no começo, o chance clara no erro do goleiro, que quase deu o gol de graça ao Palmeiras. E foi numa disputa dentro da área que Zé Rafael derrubou a rascaeta. Pênalti! O Everton tentou tirar a concentração de Gabriel, mas não deu certo. Flamengo saiu na frente. Quem tentou driblar foi derrubado. E na insistência, o Palmeiras chegou ao empate com Rafael Veiga, tudo igual. E virou quando o Gabriel Menino fez um gol de gente grande e de qualidade. Gabigol voltou a marcar e com categoria. Do outro lado, Rafael Veiga bateu o pênalti com força e deixou o Palmeiras na frente de novo. Mas era muita qualidade em campo. Pedro desviou de calcanhar logo em seguida e deixou tudo igual de novo. 3 a 3. E se vale taça o menino que era dele. Gabriel Menino marcou mais um. Um jogo de 7 gols para definir o campeão da Supercopa. O Palmeiras ganhou o título inédito e quase 8 milhões de reais em premiação. Parabéns para o Palmeiras que já começou o ano com o título. E falando em jogo bom, nesse domingo teve clássico paulista. Corinthians ganhou do São Paulo e quebrou o tabu de mais de 6 anos sem vencer no Morumbi. Olha só. Diante de mais de 54 mil torcedores são paulinos, o Corinthians não se intimidou e abriu o placar logo cedo. Quando o Renato Augusto passou para Fagner, que só rolou a bola para Adson abrir o placar. O Bandeira marcou impedimento, mas o VAR validou o gol. Ainda no primeiro tempo, o Timão conseguiu um contra-ataque e Adson mais uma vez balançou as redes. No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor e conseguiu descontar no marcador. Quando o Elton Rato rolou para Luciano, que estava sozinho na área e marcou. No finalzinho, o camisa 10 quase empatou, mas a bola foi para fora. Fim de jogo, 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. E nesse final de semana não teve rodada do campeonato catarinense. A competição só volta nesse final de semana. Bom para as equipes que precisam se readaptar, como é o caso do Joinville, que está de técnico novo. Por isso, eu vou chamar agora o Luiz Felipe, que vai contar para a gente quem assumiu a equipe. Bom dia, Luiz. Bom dia, Dominique. Marcelo Martelotti assume o Jeque com a missão de tirar o clube aqui do norte da zona do rebaixamento. Atualmente, o Jeque tem 3 pontos e é o vice-lanterno do campeonato. O Marcelo Martelotti, que ficou conhecido por ter iniciado sua carreira no Santos Futebol Clube, estava no Santa Cruz em agosto do ano passado, quando foi demitido. Na ocasião, o Martelotti teve 14 jogos e apenas 5 vitórias pelo clube do Nordeste. Atualmente, o Jeque tem 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. E isso acabou, essa campanha acabou culminando na demissão do técnico Júlio César Nunes. Boa sorte ao Marcelo Martelotti aqui no Jeque, Dominique. E o Luiz continua por aqui, mas agora o assunto é o vôlei. O Joinville venceu nesse final de semana e está no topo da tabela da Superliga Série B. Luiz, conta para a gente como é que foi esse jogo. Pois é, Dominique, o Joinville conseguiu a sua segunda vitória na Superliga B sobre o Aprove Chapecó 3-7 a 0. 25-23, 25-16 e 25-16 foi o segundo jogo do clube aqui do Norte do Estado que lidera a Superliga B. Agora, o Joinville enfrenta o Azulim Gabarito Monte Carmelo, que também soma duas vitórias na Superliga B. ambos vão se enfrentar para ver quem tem a melhor campanha desse campeonato tão importante de vôlei nacionalmente. Eu volto contigo no estúdio, Dominique. Obrigada, Luiz. E a gente continua falando de vôlei, porque a Pan também jogou nesse final de semana com o líder Cruzeiro. O time de Blumenau venceu o primeiro set, mas depois acabou levando a virada e perdeu por 3-7 a 1. Agora a equipe ocupa a nona colocação. E terminou nesse final de semana o Campeonato Brasileiro de Snipe. Os vencedores foram a dupla baiana Juliana Duque e também o Rafael Martins. Olha só. O evento foi definido na última regata da programação. Empatados em pontos até a nona regata, as duplas da Bahia e Santa Catarina protagonizaram um duelo emocionante. Juliana e Rafael levaram uma pequena vantagem até o fim da regata. E cruzaram na frente de Anderson e José. A dupla vencedora comemorou muito esse título. Muito feliz. A gente conseguiu um resultado que pra gente é... Há 4, 5 anos atrás a gente nem imaginava um negócio desse. Com vários campeões mundiais. Alexandre Parabeda, Matheus Tavares. É um nível absurdo na classe. E a gente, graças a Deus, conseguiu se consolidar. Com muito trabalho, com muita hora de treino, de dedicação. E muito feliz de conseguir ratificar o título do ano passado aqui em Jurerê. Agora com 80 barcos na raia. Estou muito feliz pelas mulheres. É uma forma de mostrar que tem espaço pra elas também, pra gente, né? Pra nós mulheres. E feliz de ter sido bicampeã. E com mais certeza de que a gente tem que continuar treinando. Que treinar sempre vale a pena. Treinar traz a recompensa. Parabéns pra dupla. E tem Lajiano no topo, viu? O Rafael Goulart, de apenas 15 anos, foi campeão europeu de jiu-jitsu. Que a competição aconteceu na França. Por isso a Cláudia Prete tá chegando por aqui pra contar tudo pra gente, né Cláudia? Bom dia! Bom dia, Domi. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha, o Felipe Goulart tem 15 anos. Ele é lutador de jiu-jitsu. E nesse final de semana, ele sagrou-se campeão europeu de jiu-jitsu. Na categoria aí, faixa azul juvenil, de peso até 69 quilos. E também peso, desculpa, vencedor absoluto ali da competição. Essa competição aconteceu do dia 23 até o dia 29 de janeiro, lá em Paris, na França. E ele foi campeão absoluto, então, na categoria faixa azul juvenil. Que foi onde ele competiu. Olha, ele mandou um vídeo se apresentando um pouquinho pra gente. E também aí, mostrando um pouquinho qual que será a próxima competição que ele vai fazer. Vamos assistir. Oi, meu nome é Felipe Goulart, sou da cidade de lá em Santa Catarina, Brasil. Acabei de disputar o campeonato europeu aqui na França. Fui campeão peso de absoluto e agora estou indo pra Califórnia disputar o Mundial. Ele disputa o Mundial de jiu-jitsu na Califórnia, então, em maio desse ano. E olha, essa disputa, ele já está se preparando, viu? Ele está indo agora de Paris pra Califórnia e vai ficar lá treinando em uma academia de lá até maio desse ano, então, quando vai acontecer essa competição, viu, Domi? Mais um orgulho aqui pra Lages e pra Santa Catarina. Volto contigo. Obrigada, Cláudia, pelos destaques. Que legal, parabéns pra ele. O esporte de hoje vai ficando por aqui e amanhã eu tô de volta, Maria. Combinado, Domi. Até amanhã. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.